Olá, pessoal! Eu sou o Lito e hoje vamos falar daqueles números enigmáticos pintados na pista dos aeroportos. Ações aeromáticas, tudo bem com vocês? Mano, quer comprar aí um filhote de Capitão Caverna aí, mano? Ô, mano, eu tava carregando umas bagagens lá, né, no avião, aí eu vi um piloto falando um pouco assim, mano, que ele ia decolar da pista 27 de Guarulhos. É mal mentiroso, né, não, mano? Guarulhos só tem duas pistas, rapaz, como é que ele vai decolar da 27? Então, mano, não, mano, Guarulhos não tem 27 pistas, obviamente. Mas você vai ficar abismado em saber que Guarulhos tem 4 pistas. Que 4 pistas, mano, é? Eu passo aqui todo dia, rapaz, tem uma do lado da outra, são duas só, sai fora. Calma que eu explico, mano. Quando a gente fala em navegação, a gente lembra logo de uma bússola, não é? Uma bússola é um círculo de 360 graus, onde 360 é o norte, 90 é leste, 180 é sul e 270 é o oeste. Vocês sabem disso, né? Ou não se formam mais escoteiros como antigamente? É mesmo, né, cara? Nunca mais eu vi um escoteiro. Se a bússola indica um caminho que você tem que seguir e o piloto precisa pousar numa pista, por que não alinhar a pista de acordo com uma bússola, hein? Pois é exatamente isso que fizeram com os aeroportos. Quando um piloto diz que vai decolar pela 27, ele tá dizendo que, na verdade, ele vai decolar no sentido oeste, que é 270 graus. Buguei! Calma, mano, é simples. Olha só. Pintar três números na cabeceira não ia ficar muito legal. Então, criou-se uma convenção de tirar o último zero dos graus de uma bússola e arredondar o final. Então, 270 graus fica 27. Tiro o zero fora. Entendeu? 18. São 180 graus. 10. São 100 graus. Sempre tiro o último zero. Para os números pequenos, por exemplo, uma pista alinhada a 93 graus. Tiro o 3 fora, coloco o zero, né? Arredonda-se, né? O 3, coloco o zero. Se for de 96, 97, 98, então arredonda pra cima. A pista viraria 10 ao invés de 9. Guarulhos, por exemplo, a pista é alinhada entre 94 e 95 graus. E o número dela é 9. Entendeu? Falando nisso, Guarulhos possui quatro pistas. Sabe por quê? Porque um avião, ele sempre decola contra o vento. Então, se o vento vem de leste pra oeste, você vai decolar no sentido leste. E vice-versa. Então, as duas pistas que são paralelas em Guarulhos, elas têm quatro cabeceiras. 9 da esquerda, 9 da direita, 27 da direita e 27 da esquerda. Entendeu por que eu falei que tem quatro pistas? Ó, mano, mas quando eles pintam o 9 ali, mano, vai ser sempre 90 pra sempre, assim? E eles apagam aquele número ali e se colocam outro, hein? Pois é, mano. O desespero dessas pessoas infantis que acreditam que a Terra é plana. Existe um negócio no planeta, no nosso planeta, que se chama declinação magnética. Que é um ângulo que é formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Como esse ângulo varia com o passar do tempo, por várias razões, as pistas mais próximas lá do polo norte ou polo sul, elas têm que ser pintadas com novos números cada vez que essa declinação aumenta, né? Digamos que a pista fosse 95, alinhada a 95 graus. E a declinação magnética faz com que ela vá pra 99. Então, o número 9 da pista tem que ser apagado e pintar o número 10, porque mudou a declinação magnética. O que não aconteceria se a Terra fosse plana, não é, meus amiguinhos? Mano, é... Há dúvida aqui, mano. Esses aviões ali que voam em cima do polo, né? Pelo polo da Terra. A bússola não fica louquinha, não, mano? Mano, que bom que você não é do tipo de gente que acredita que a Terra é plana, cara. Sim, a bússola fica louca quando o avião voa perto dos polos do planeta. Por isso, pros voos transpolares, os pilotos têm que mudar uma chave no cockpit pra usar o norte verdadeiro nos instrumentos, ao invés de usar o norte magnético, como é feito em todo o resto do planeta. Pô, já que tu tá falando dos números aí, né, mano? Aquelas faixas de segurança ali é pra pedestre atravessar, aquelas faixas que tem no início da pista, é, mano? É pros funcionários atravessar na faixa, não é, não? Se você quiser ir pra cadeia, então aquilo é uma faixa de segurança, mano. Aquelas faixas, elas estão ali pra indicar qual que é a largura da pista. Quanto maior o número de listras que tiver na cabeceira, mais larga é a pista. Tem uma tabela pra isso, ó. Por exemplo, Guarulhos possui 12 listras, o que equivale a quase 45 metros de largura. E pro vídeo não ficar muito longo, mano, um dia eu vou fazer um outro mostrando todas as marcações que tem no aeroporto. Aí você vai entender como é que um piloto sabe, depois que ele pousa, pra onde ele tem que ir e ele chega no lugar certo. Legal? Vale um joinha? Então deixa o joinha, grande abraço e até o próximo vídeo.